Taxa, voz e cheirosa, dinheiro no bolso Prendeu que o melhor não é depender dos outros Cartier no pescoço Só quer usar jacaré, braço tatuado, sabe com erra É que a Barbie, taxa vinerra, quem não quer e hoje quer Só que ela mete o pé Maladrona, meu A vida ensinou como é, tá na condição De pegar quem ela quiser Maladrona, meu A vida ensinou como é, tá na condição De pegar quem ela quiser Yeah, 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 yeah Pegar quem ela quiser Yeah, 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 yeah Pegar quem ela quiser Tá solteira, desimpedida Atrevidas de mães E essa menina, tá solteira, tá solteira Taxa, voz e cheirosa, dinheiro no bolso Prendeu que o melhor não é depender dos outros Cartier no pescoço Só quer usar jacaré, braço tatuado, sabe com erra É que a Barbie, taxa vinerra, quem não quer e hoje quer Só que ela mete o pé Maladrona, meu A vida ensinou como é, tá na condição De pegar quem ela quiser Maladrona, meu A vida ensinou como é, tá na condição De pegar quem ela quiser De pegar quem ela quiser Yeah, yeah, yeah De pegar quem ela quiser Yeah, yeah, yeah Pegar quem ela quiser Tá solteira, desimpedida Atrevidas de mães E essa menina Tá solteira, tá solteira É isso aí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah E essaude, tem É isso aí, faz isso aí A CIDADE NO BRASIL